Bom, estamos de volta e agora você vai ver que é de Londrina o vencedor do prêmio Orgulho da Terra, na categoria Pequeno Produtor de Leite. O sítio Rancho Seleção é muito conhecido na região de Londrina por produzir o leite da Vaquinha Azul, marca que está diretamente relacionada à qualidade do seu leite tipo A. Mas essa referência foi construída por um trabalho consciente para a produção de um produto de destaque, a começar pela forma como são tratadas as vacas das raças holandesa, gérsei e gersolanda, todas acomodadas em ambiente com conforto térmico e arejado. Os resíduos e dejetos são encaminhados para uma lagoa de contenção impermeabilizada e depois aplicados na lavoura de grãos para silagem, complementando a dieta alimentar diária. O sítio Rancho Seleção está certificado pela Adapar, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, como isenta de brucelose. Construção de uma atividade que já tem quase 30 anos, três décadas vencendo os desafios que quem produz leite tem que superar. E desde 1994 que o casal Sr. Valdeir e a Dona Márcia estão aqui no Rancho Seleção, produzindo leite de alta qualidade, superando os desafios que a atividade coloca praticamente de tempos em tempos. Sr. Valdeir, como é que é lidar com o setor onde o senhor tem sempre uma insegurança a ter que lidar? Olha, a gente tenta contornar essa situação com a indústria que a gente tem. Então, nós verticalizamos todo o processo, nós produzimos o leite, nós industrializamos ele, fazemos o leite pasteurizado, fazemos a distribuição. Então, com o passar do tempo, a gente adquiriu a confiança do consumidor, levando para ele sempre um produto de qualidade. E isso faz com que a gente mantenha durante o ano todo um preço razoável, isso faz com que a gente se mantenha na atividade, independente do preço dos concorrentes, dos outros leites, que vão supor que eles oscilam muito com o dia a dia, com os intempéries, com as commodities e tudo mais, com importações, e a gente procura manter um preço justo. E desde 2016, o Valdeir e a Márcia iniciaram uma atividade nova no sítio, começaram a produzir queijos, no início como um hobby. Mas daí, o que seria uma diversão, se transformou num grande negócio para a família, com seus 30 tipos de queijos, muitos deles premiados com até medalha de ouro em concurso mundial. Por hobby, nós, por fazer um produto que a gente tinha vontade de fazer, né, por prazer da gente, e aí uma sobra de produção de leite, aí fomos atrás buscar tecnologia junto ao TFPR, tá, que nos auxiliou no desenvolvimento do queijo, e conseguimos fazer um queijo, deixamos ele maturar o suficiente, tinha que ser pelo menos 12 meses de maturação, e o queijo ficou bom, aí começamos a produzir, surgiu um concurso mundial, fizemos uma inscrição nele mais para saber como é que ele estava, do que para ganhar um prêmio, afinal de contas, fazia 12 meses que nós tínhamos feito o primeiro queijo, tinha aberto ele naquele mês, e foi lá e acabamos conquistando uma medalha super ouro, uma das melhores medalhas do concurso, isso para a gente foi uma arrepia até hoje de lembrar, foi assim algo muito surpreendente, hoje nós estamos já com nove tipos de queijos, variedade diferente, paladade diferente, e esses outros queijos também participaram de outros concursos de 2019 para cá, vários já ganharam prêmios também, medalha de bronze, medalha de prata. Apesar do trabalho em conjunto, as atividades exigem responsabilidades divididas, tarefas e setores com gerências próprias. Nós trabalhamos junto, em conjunto, mas aí cada um vai cuidando de um setor, eu fiquei responsável pela pasteurização, que é a indústria, depois eu acabei ficando responsável pela queijaria também. Por ser uma propriedade modelo, o Rancho Seleção sempre recebe visitas técnicas de vários grupos, vindos de todos os lados. Durante nossa reportagem, chegou uma comitiva de produtores suíços, que vieram conhecer os queijos e o modelo de produção de leite dos Martins. O Paulo, técnico do IDR Paraná, destaca o lado empreendedor do Valdeir e da Márcia, além da preocupação com o meio ambiente que eles têm. São grandes empreendedores, se preocupam muito com a questão ambiental, fazem uso do crédito rural e aplicam adequadamente o crédito rural, faz com que eles cresçam dia a dia. Eles investem bastante tecnologia, têm uma equipe de veterinários do IDR que acompanha desde a reprodução, do conforto animal, da alimentação, porque dentro do IDR, como nós temos vários técnicos, cada um dentro da sua especialidade, ele vai dar o atendimento adequado àquela propriedade. Música Valdeir, parabéns para você e para a Márcia, por se reinventarem e produzirem leite de alta qualidade e queijos premiados internacionalmente. Parabéns de novo a esse casal super simpático. Música